Oi, meninas! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é eu mostrar os meus livros de suspense e terror. Eu sei que esse é um... Eita! Gente, que medo. Que medo, misericórdia, de explicar. Eu fechei a porta aqui, eu juro que eu fechei a porta. Quando eu falei do livro, juro que... Nossa, eu fui muito não intencional. Eu falei do que é meus livros de hoje, vocês ouviram o barulho? Só que a porta estava fechada. Ai, não sei. Daí ela deu uma abertinha sozinha. Ai, que medo. Enfim, vou continuar o vídeo de um vídeo que isso não aconteceu, que eu estou sozinha em casa, mas tudo bem. Bom, eu sei que esse é um vídeo que não interessa muita gente e que também, é... Eu posso dizer, vai ter pouca visualização, mas eu não me importo. Porque quem acompanha no Snap, gente, sabe que eu leio muito, que eu leio muito. E o meu gênero preferido de livro é suspense e terror. Pai que eu falo de novo e bate a corda de novo, mas enfim. Ai, eu sempre mostro pra vocês no Snap e sempre dá muitos prints quando eu mostro os meus livros. Ai, eu pensei em gravar um vídeo, que eu mostro todos os livros aqui. Porque caso alguém pergunte, eu falo, ah, vai lá ver o vídeo e já tá o vídeo pra sempre. Não fica só 24 horas. Então, eu peguei todos os suspenses e terror que eu tenho aqui no momento, tá? Eu vou começar com o primeiro. Se não me engano, foi esse daqui. O Joyland. Comprei esse aqui, ó. O Joyland. Eu recomendo demais. Gente, é do Stephen King. Gente, juro, eu recomendo muito. Eu sei que as pessoas gostam de saber quantas páginas tem. Esse tem 238 páginas lá, gente. Não é muito. Eu confesso que esse aqui dá um pouquinho, assim, de medo. Eu lembro que eu terminei de assistir esse... Terminei de assistir, ó. Terminei de ler esse livro. E era noite. Ai, quando eu terminei de ler ele, eu fiquei com um pouquinho de medo. O universitário Darren Jones começa um trabalho temporário no parque de Allende. Esperando esquecer a namorada que parte o seu coração. Mas é outra garota que acaba mudando o seu mundo para sempre. A vítima de um serial killer. Linda Gray foi morta no parque há anos. E diz o lenda que seu espírito ainda sombra o trem fantasma. Não demora porque deve. Embarca em sua própria investigação, tentando juntar as pontas do caso. O assassino ainda está solta, mas o espírito de Linda precisa ser libertado. E para isso, Dave conta com a ajuda de Mike, um menino com um dom especial e uma doença grave. O destino de uma criança e a realidade sombria da vida vem à tona na silestrizante mistério sobre amar e perder. Sobre crescer e envelhecer. E sobre aqueles que sequer tiveram a chance de passar por essas experiências porque a morte chegou cedo demais. Gente, esse aqui, ó. De todos que eu já li, eu acho que é o melhor do Stephen King. Então, comprem. Sério. O que foi que a Larissa me deu? O que ela me fez apaixonar por essa mulher aqui, ó. Agatha Christie. Gente, Agatha Christie, a melhor autora. Se você gosta de assassinato, de descobrir quem que foi o assassino e te surpreender no final, essa mulher maravilhosa. Os livros da Agatha é o seguinte. Sempre são assassinatos e sempre tem detetives. Elas, se não me engano, são quatro detetives que tem. Mas cada livro é um detetive diferente. Eu só li do Hércule Porrott. Eu nunca sei falar o nome dele, gente. Então, como eu só li livros dele, né, do detetive, eu acho ele o melhor e eu tenho um pouco de preconceito com os outros detetives. Então, eu só procuro comprar livros que ele seja detetive. Mas é o que que acontece. Um inofensivo convite para almoçar na mansão rolo, logo se transforma em mais um caso a ser desvendado por Hércule Porrott. A cena do crime aparece um tanto artificial, o corpo de homem agonizado na beira da piscina. Sua mulher logo ao lado, segurando um revólver e ainda três testemunhas. Seria, na verdade, uma encenação, uma brincadeira de mau gosto para provocar o detetive? Infelizmente, para a vítima, não. Indo contra todas as evidências, Esporte não demora a descobrir que a arma que aquela mulher tinha nas mãos não era a mesma que matou o seu marido. O que aconteceu, então? É muito difícil você descobrir, tipo assim, adivinhar qual é o assassino. Eu confesso que eu descobri um de um livro só, e o que eu já mostro para vocês. Mas, enfim. O it do Stephen King, it é a coisa. Confesso que foi a maior decepção da minha vida. Porque se você procura pelo Stephen King, os melhores livros do Stephen King, esse aqui sempre aparece como o melhor. Inclusive, vai lançar o filme desse... Já lançou o filme, mas ele é muito antigo. Vai lançar um novo filme, que chamava Letia Coisa, que eu estou louca para assistir. Mas eu confesso que eu não gostei desse livro. Por quê? O Stephen King, ele tem um probleminha que ele gosta de... Ele é muito detalhista, e isso merita um pouco nele. Inclusive, os livros dele, às vezes, é um pouco chato por causa disso. Porque ele quer falar assim... Veja, ele fala assim, ó. A menina estava sentada na cadeira gravando... Não, ele quer falar assim. A menina loura, que tem olhos castanhos verdeados, que passou maquiagem nos cílios, que passou um batom tal, que está com a blusa verde, com a calça rosa, super combinando, né? Que está sentada na cadeira amarela, que está olhando e conversando com a câmera da Canon, que é preta, que está com duas... Ele quer falar todos os detalhes, assim. A gente não quer saber todos os detalhes, né? Mas ele é muito detalhista, e isso me incomoda um pouco. Então, assim, ó. Aqui tem mil e poucas páginas. Deixa eu ver quantas páginas tem. Pra falar certo. 1.102 páginas. Gente, tem necessidade de ele ter... Ele ter escrito um livro de 1.102 páginas? Não tinha. Juro que dá pra cortar umas 500 páginas, tá? E fora que não é do jeito que eu gosto. Existe assassinato? Sim, existe assassinato. Mas eu gosto de assassino que, assim, a pessoa descubra quem que é o assassino, que não é uma coisa ilusória. E esse aqui é livro um pouco ilusório. Então, pra mim, foi uma decepção, porque eu não gosto desse estilo de livro. Eu gosto de livros que, assim, tem um assassino e vai descobrir o assassino. Esse a gente não descobre o assassino. Quer dizer... Aí, gente, não tem como explicar. Aqui, ó. Foi em 1958, na pacata Deverry, que Bill, Rich, Stan, Mike, Eddie e Benny e Beverly aprendem o real sentido de algumas palavras. Durante as férias, escolares descobriram o que significa amizade, amor, confiança e medo. O mais profundo e tenebroso medo. Naquele verão, eles enfrentaram, pela primeira vez, a coisa. Um ser sobrenatural e maligno que deixou terríveis marcas de sangue em Derry. Quase 30 anos depois, os amigos voltam a se encontrar e uma nova mão de terror tomou a pequena cidade e somente eles serão capazes de enfrentar a coisa. O tempo é curto, mas eles irão até o fim, mesmo que isso significa ultrapassar os próprios limites. Ou seja, gente, é sobrenatural. Eu não gosto de coisa sobrenatural. Gosto de coisa, assim, pessoa que matou, entendeu? Por isso que eu não vou ter esse livro. Mas se você gosta de coisa sobrenatural, você vai gostar. Falei demais sobre esse livro. O meu irmão me deu esse aqui, do Stephen King, O Iluminado. E claro que eu adorei, porque eu já sou... Nossa, gente, eu amo esse filme. Existe um filme chamado O Iluminado e ele é maravilhoso. Então eu já sabia que eu ia amar esse livro. E eu já sabia a história inteira quando eu li o livro, mas eu li mesmo assim. Ó, é até muito grande essa resenha, mas eu vou falar. É o que acontece, é o seguinte. Tem um hotel que ele fecha no inverno, porque é impossível entrar ou sair dele. Então ele sempre precisou enviar um zelador pra ficar cuidando da manutenção do hotel. Ele se chama Jack Torrance. Quando o Jack Torrance consegue um emprego de zelador no velho hotel, todos os problemas da família parecem ser solucionados. Não mais o desemprego e as notas de bebedeiras. Não mais o sofrimento da esposa, Andy. Tranquilidade e ar puro para o pequeno Danny se livrar-se das conmoções que assustam a família. Só que o Overlock, que é um hotel, é uma chaga aberta de ressentimentos e desejos de vingança. O hotel é uma sentença de morte e quer Danny, pois precisa de seus poderes para chegar até o fim. Então, gente, isso aqui é maravilhoso. É um pouco sobrenatural esse daqui, mas esse aqui eu gostei. Esse eu gostei do sobrenatural. Aí, meu irmão me deu esse daqui, ó. Bait Roy, gente. Esse livro é maravilhoso. É estilo Jogos Lourados. Se você gosta de Jogos Lourados, você vai gostar desse livro aqui. Em um país totalitário, o governo cria um programa anual em que a turma do ensino fundamental é escolhida para participar de um jogo. Os estudantes são levados para uma área isolada, onde a gente recebe um quinto de sobrevivência com uma arma para se proteger e matar os concorrentes. Uma coleira rastreadora é presa no pescoço de cada um deles. O jogo só termina quando apenas um estudante restar vivo. Ao final do programa, o vencedor é anunciado nos telejornais para todo o país. As regras dos jogos foram criadas de maneiras que não haja uma forma de escapar. E a justificativa da matança é mostrar para a população como o ser humano pode ser cruel e como não podemos confiar em ninguém. Nem mesmo no nosso melhor amigo da escola. Gente, muito bom. Sério. O Psicose. Que ele é muito famoso. Já tem filme, ele é baseado na série Bait Motel. Motels, motels. Enfim. Eu já tinha visto a série, já tinha visto o filme, aí eu comprei o livro. Gente, muito bom. Sério. Comprei. Acho que esse aqui não tem... Olha, do Robert Block. Psicose. É uma mãe e um filho que eles começam a gerenciar um motel. De beira de estrada. Só que o motel estava cada vez pior, porque a estrada que ligava para as pessoas passarem em frente, por exemplo, quiserem... Ah, estou muito cansada da viagem, vou dormir. Aí eles iam nesse motel. Só que a estrada foi fechada. Não foi fechada. Mas eles colocaram um retorno. Então, raras pessoas passavam por lá. E as pessoas que passavam por lá, normalmente morriam. Aí o menino... O menino... Não o menino, velho. É um homem. Ele começa a desconfiar que é a mãe que está matando essas pessoas. Daí começa toda a trama maravilhosa. E no fim você fica... O quê? Eu fui enganada esse tempo todo. Você é muito enganada nesse livro. Agora vamos falar um pouco da Agatha, que tem um monte da Agatha. Ó, gente. Esse aqui, o Assassinato de Roger Croyd. A Larissa falou assim pra mim. Uma fecha, o melhor livro, deixa pra você ler por último, porque eu comprei esses dois, né? Aí ela falou assim, deixa isso aqui ler por último, porque depois que você ler, você não vai gostar de mais nenhum. Tem, ó, 308 páginas. E eu confesso que esse foi o mais decepcionante, porque eu sabia quem que era o assassino do começo ao fim. Quando chegou no fim e quando eu sabia, eu já tinha acertado o assassino, eu falei... Que chato. É chato você... É legal você se surpreender. Quando eu já sabia o assassino, eu fiquei um pouco chateada. Mas é muito bom esse livro, tá? É que como eu descobri o assassino, eu fiquei chateada. Mas, ó... Uma misteriosa sequência de três crimes. Uma velha senhora desconfiada e um famoso atletivo bégua de férias, procurando alguma emoção. Então, este é o ponto de partida de assassinato de Roger Crane, um dos mais famosos romances policiais de Elgata Christian, que está presente no seu estilo inconfundível de promover uma verdadeira crianda de suspeitos, em que o leidor é envolvido e para a qual ele é convidado a usar toda a sua inteligência e perspicácia. Ah, gente! O meu namorado, ele comprou pra mim dois livros. Os Cinco Porquinhos e o outro, que eu esqueci o nome, que chamou Trem Azul. O Mistério do Trem Azul. Só que, tá com ele, ele não entregou ainda, eu vou ver ele hoje, ele vai me dar loja. Mas eu tenho esses dois livros que eu ainda não li, mas que eu tenho pra ler também. Deixa eu pegar o outro da Árvore. Tá? E tem esse aqui, Os Crimes de ABC. Confesso também que foi um pouco decepcionante. Mas, ó... Há um serial que ela era solta, matando suas vítimas em ordem alfabética. A única pista que a polícia tem é o macabro cartão de visitas que o assassino deixa em cada cena do crime. Um guia ferroviário aberto na cidade onde a morte acontece. A Inglaterra inteira está em pânico com a sucessão de crimes. E o assassino vai ficando mais confiante a cada morte. Seu único erro é por a prova do orgulho de Herculeport. Um erro que pode ser mortal. Aí, gente, teve um dia que tinha acabado todos os meus livros pra ler. Não tinha livro nenhum e eu queria ler um livro. Aí eu encontrei esse aqui na rodoviária de Campinas. Eu paguei apenas 10 reais. Chamada Linha da Frente. Inclusive, eu já tentei procurar na internet. Eu acho que não tem pra vender. Eu vou deixar bem aqui, mas eu já procurei. Eu não consegui achar. Se você achar, eu acho que você acha em cego essas coisas. Mas ele é muito bom. Muito bom. Aqui, ó... Matthew Scuder, um detetive aposentado e alcolotra em recuperação. Trabalha em casos informais na chamada Cozinha do Inferno. Uma das regiões mais violentas de Nova York. Ao ser contratado pela família da estudante Paula. Para um ex-versos aprescimento. Matthew se envolve com Willa. A síndica de um prédio assombrado por estranhas mortes. Angostado pela falta de pistas e prédio de existir do caso. Matthew encontra um elo entre a estudante e o monstruoso Mike Ballow. Conhecido como o açougueiro. Mas ainda haverá onde a servir a volta. Até que ele consiga desvendar os verdadeiros culpados. Nenhum desejo surpreendente. Gente, se tem desejo surpreendente, já ganha meu coração. Então, o que eu gosto é de livros que me surpreendam no final. Nossa, muito bom. E, tipo assim, eu paguei 10 reais. Maravilhoso. Aí, na verdade, me deu esse aqui. O Assassinato no Expresso Oriente. Que gente do céu. Muito bom. Comprem. Comprem, comprem. É muito grande a resenha, tá? Eu vou falar pra vocês. Um expresso, né? Um trem. Tá indo pra um destino. E nesse destino morre uma pessoa. Alguém assassina essa pessoa. Então, o que acontece? Claro que é alguém do trem, né? Então, e o Hércules, né? Por uma ironia do destino, estava nesse trem. Então, ele vai atrás pra descobrir quem que é o assassino. E no final, você fica... Meu Deus, fui enganada. Muito bom. Outro livro que o meu nome ainda me deu foi esse aqui. Morte na Praia. Muito maravilhoso também. Ó, é um pouco grande, mas eu vou falar. Tudo que a Hércules Porte queria naquele verão era ter alguns dias de paz no churroso do Hotel Jolly Roger. Longe de crimes. Mas quando a Helena passa por eles na praia, treinando o artista dos homens, eles confiam que talvez suas feras não sejam tão tranquilas como ele esperava. De fato, no dia seguinte, o assassinato acontece. Enquanto tenta descobrir quem é o responsável, e o Porte percebe que são poucas pessoas naquele hotel, que teriam motivo para matar. Neste livro, ele era convidado a analisar junto com o Porte os motivos usados de todos os óbvios do Jolly Roger. Morte na Praia é um quebra-cabeça complexo ao melhor estilo de Agatha Christie. Gente, é impossível descobrir o assassino aqui, tá? É impossível. Pestre triste. Gente, eu sempre... Assim, eu acabo de ler. Passou uma semana eu esqueci que é um assassino. Já esqueci quem que é um assassino desse daqui. Nossa, eu já esqueci. Mas eu sei que ele é muito bom. E olha que eu li, não faz nem duas semanas, eu acho. Nossa, e agora? Quem que foi? Ah, já descobri. Já lembrei. Muito maravilhoso esse daqui, gente. Ó, vou ler. A dona de uma mansão do interior da Inglaterra morre durante o sono, depois de padecer de uma longa doença. Enquanto a família ainda se recupera do golpe, uma jovem aparece morta nas sedão de delas, quando a bela e a honora inclinada mediante provas aparentemente infutáveis. Hércules é a única pessoa que pode provar sua inocência. Para chegar à verdade dos fatos, ele terá destravar o embargo sem igual na justiça inglesa. Esse é o primeiro romance de tribunal protagonizado pelo mais famoso personagem da Reinha do Crime, publicado em 1940. Gente, muito maravilhoso. Conta e também se pede ser triste. O último que eu li do Stephen King foi o Mr. Mercedes, que meu irmão me deu de Natal. E, gente, Stephen King, ele é muito bom. Mas, assim, o estilo de livro que eu gosto é de livros que não precisa contar todos os detalhes. Por isso que eu gosto da Agatha. Ela conta os detalhes, você fica sabendo as coisas, mas ela não é muito, tipo assim, detalhista nas coisas. Eu não gosto de livro que é muito detalhista e isso começa a me irritar. Então, como é assim, nesse livro aqui eu já sabia que ele já falou pra mim quem que era o assassino, o que aconteceu, e aí já tava o detetive atrás do assassino. Esse livro aqui é muito bom. É um livro que eu recomendo do Stephen King. Deixa eu ver se tem. Ó, tem. Ainda é madrugada em uma falida cidade do meio oeste. Centenas de pessoas fazem fila em uma feira de empregos. Desesperadas para conseguir trabalho. De repente, um único carro surge, avançando para a multidão. Encoberto pela nebina, até que seja tarde demais, parece que a arma, a Mercedes atropela vários inocentes. Antes de recuar e fazer outra investida, oito pessoas são mortas e várias ficam feridas. O assassino escapa. Meses depois, o detetive Bill Rogers, a ingressão aumentado pelo fracasso, na resolução do caso, e passa os dias em frente à TV. Receberam uma carta de alguém que se autodomina o assassino da Mercedes. Rogers desperta a aposentadoria deprimida, decidida a encontrar o culpado. Brad, aí ó, já vai falar quem que é o assassino. Brad, aham, mora com a mãe alcoólatra na casa em que nasceu. Ele adorou a casa de segunda... Ele adorou a casa de segundo da sensação de morto sobre o volante de Mercedes e quer mais. Ou seja, gente, eu já sei quem que é o assassino e quem que aconteceu já na capa. Imagina no livro, mas enfim. E agora, gente, dois livros novos. Esse aqui eu tô lendo, que é o Morte no Nilo. Bela e rica e inteligente, a joia verdeira Linete, parece conseguir tudo o que quer. No entanto, quando rouba o novo de sua mulher amiga e se casa com ele sem pensar duas vezes, talvez Linete seja indo longe demais. Em sua viagem de Lodimel no cruzeiro pelo Rio Nilo, o casal apaixonado se depara com uma série de antagonistas interessados em sua fortuna e em provocar sua infelicidade. Então, Linete é encontrada morta com um tiro na cabeça. Então, o detetive Hércules, que por acaso também está no avio, entra em relação a apresentar montares de quebra-cabeça. Então, eu tô lendo esse livro. E tem esse daqui também, que eu vou deixar por último, porque é o último caso do Hércules. Então, esse aqui deve ser bem, né? A convite de Hércules, o capitão Hitchens retorna no local da primeira investigação de ambos, a maçã Stale. Ah, eu quero muito ler esse livro, que é o caso misterioso de Stale. O tempo passou, o detetive belgo envelheceu e está em uma cadeira de rodas. Já a antiga maçã foi reduzida a uma mera hospedeira. A visita, porém, se revela mais que um encontro entre velhos amigos. O instinto de parte é engafiado. Ele diz que entre os hóspedes há um assassino e ele precisa que Hércules o ajude a identificar antes que haja mais uma vítima e antes que seu tempo acabe. Gente, então... Isso aqui eu vou deixar por último. Mas, enfim, eu sei que esse vídeo ficou grande. Me perdoem, mas eu queria mostrar todos os meus livros e falar um pouquinho de cada um, porque eu sou apaixonada. Eles são meus chodozinhos. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no gostei e inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo.